Hey, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pilates Solo. Sempre uma honra e um privilégio estar aqui contigo, muita gratidão por estar aqui comigo, fazendo essa aulinha maravilhosa pra gente poder cuidar do corpite, botar tudo no lugar, tirar tudo da vida que a gente não quer mais e botar pra dentro da nossa vida só coisa boa. E daí, você topa? Tá preparado? Se estiver preparado, então vamos começar ajeitando a postura de baixo pra cima, deixando os pés bem apoiados, xixi, barriga pra dentro, peitoral bem aberto e respirando fundo. Vamos começar soltando a nossa cintura escapular, girando os musculzinhos dos nossos ombros, fazendo um círculo grande e amplo. Pode inverter o sentido e já começa a fazer aquela respiração profunda, puxando teu nariz, soltando pela boca. Começamos a girar o pescoço pra soltar a musculatura da nossa cervical. Faz um círculo grande, devagarinho, sempre controlado. Cada respiração, cada batida do seu coração, só faz esses músculos relaxarem mais e se soltarem mais, pra gente poder fazer a melhor aula possível, melhor aula do mundo. Pega os seus punhos, os seus dedinhos, começa a fazer uma massagem onde junta a mandíbula na cabeça, pra soltar toda a musculatura do buco maxilar. Perfeito! Um braço vai pra trás, outro braço vai pra cima, vamos tomar o pescoço e alongar a musculatura da cervical. Lembrando sempre de deixar o pé bem apoiado, o powerhouse ativado, puxando o xixi e barriga pra dentro, os ombros bem soltinhos. Cada respiração vai fazendo como se fosse uma análise da cabeça aos pés. Olhou lá pro ombro e puxa o pescoço, sentindo alongar um pouquinho mais a parte posterior. Sempre tem um pontinho que pega mais, um pontinho que pega menos, então vai mexendo o seu pescoço, mexendo o seu corpo, até você achar o ponto que mais sente alongar. Isso mesmo! Agora trocamos de lado, os ombros soltos, sempre puxando o pescoço pra cima. Lembra que a gente quer sair dessa aula maior, a gente quer sair dessa aula mais extenso, mais alongado, mais solto. Então deixa os ombros sempre lá embaixo e empurre sempre o pescocinho para cima. Isso mesmo! Agora olhamos para o ombro, puxamos pela nuca e vamos sentir alongar mais a parte posterior do pescoço. Muito bom! Perfeito! Agora, com as mãos na nuca, os ombros relaxados, vamos puxar somente o pescoço para baixo. Não precisa fazer força, deixa que a própria gravidade faça o trabalho dela. Devagarinho descemos a cabeça até a altura do peitoral, sentindo alongar, sentindo soltar. Isso mesmo! Vai descendo mais um pouquinho agora até o umbigo. Vai percebendo como parece que tua coluna está mergulhando. E aí solta o teu joelho e vamos descer a coluna até a altura do quadril, os ombros soltos, respirando fundo. Agora soltamos os braços e pendure teu corpo o mais para baixo possível, como se tivesse realmente largado, como se tivesse acabado de dormir durante o alongamento e você está completamente solto, completamente relaxado. Dá uma balançada no corpo para aliviar as tensões, tirar as tensões do dia a dia e quando for subir, respire fundo, desenrolando a coluna de baixo para cima. Ficamos os braços lá para o teto mais alto que você conseguir. Imaginando que você é uma árvore crescendo, um pinheiro indo lá para o teto, indo lá para o alto, querendo alcançar as nuvens. Imagine cada ossinho da tua coluna chorando de alegria por finalmente você estar dando um alívio. Cruza a perna da direita na frente da esquerda e vamos tombar o nosso corpo para o lado da esquerda, sempre fazendo força para cima e depois para o lado. Isso mesmo. Aquela respiração profunda e impecável, fazendo com que todo o oxigênio, toda a energia chegue aonde tem que chegar no seu corpo. Perfeito. Cruzamos a outra perna na frente agora, cresce a coluna e deixa toda a sua parte lateral do corpo alongar. Isso mesmo. Respirando fundo pelo nariz, soltando pela boca, sentindo o teu corpo, ai que delícia, soltando todos os músculos, finalmente liberando tudo aquilo que você não precisa mais, que estava acumulado nessa parte da coluna. Agora com a coluna reta, puxa somente os braços para trás, sentindo alongar os ombros e o peitoral. Isso vai aliviar toda a nossa caixa torácica, vai permitir que a gente respire mais fundo durante o dia, vai permitir que a gente consiga trabalhar um pouquinho mais sem se desgastar. O peito aberto é um peito cheio de energia. Para complementar, junta as palmas da mão lá atrás, com o cotovelo dobrado, nós vamos forçar algumas vezes, enquanto a gente respira fundo. Vai percebendo o teu corpo expandindo, sua caixa torácica ganhando espaço, ganhando tamanho, você conseguindo respirar mais fundo. Esse é o importante. A última segura lá atrás e veja até onde você consegue ir, com os braços esticados. Agora vai enrolando a cabeça, ombro, costas até chegar lá embaixo e o braço vai chegar lá em cima. E aquela respiração perfeita em todo momento do exercício. Muito bom! Cada respiração só faz você sentir melhor, só faz o músculo relaxar mais. Só prepara o teu corpo para todas as coisas incríveis que vão vir pela frente. Muito bom! Very good! Chegamos os braços lá para o tato de novo e vamos fazer um arco. Leva o teu quadril para frente, leva o peito, a cabeça e os braços lá para trás. Voltamos com a coluna reta e agora vamos mergulhar, literalmente mergulhar, até chegar lá embaixo, sentindo alongar as pernas. Subimos novamente, fazemos o arco. É um movimento devagar, é controlado, é como se a gente estivesse fazendo uma massagem na coluna. Deixa a coluna reta e mergulhe lá na frente novamente, até encostar nos pés. Vai percebendo quais são os músculos, quais são as partes do seu corpo que vão se soltando e relaxando. É importante a gente estar atento ao nosso corpo, prestando atenção aos sinais que eles nos dão durante todo esse processo do exercício. Então, com cada respiração, faz o movimento controlado, fluido, bonito. Isso mesmo, sempre suba desenrolando, estica bem para o alto para alinhar o corpo de novo e aí faz o arco, sentindo abrir teu peitoral, sentindo realmente todo o seu corpo entrar naquela posição bonita do arco. Seguramos bastante tempo lá atrás agora, dá uma boa puxada. Veja quanto tempo você consegue ficar, veja até onde você consegue levar o teu quadril para frente e até onde você consegue levar os seus quadrinhos para trás, como se fosse uma ponte. Isso mesmo. Agora seguramos lá embaixo, alongando bem a parte posterior de coxa. Se quiser, pode pegar na pontinha do pé, puxar para cima para sentir alongar um pouquinho mais. Nosso objetivo é levar a testa no joelho. Isso mesmo. Subimos devagar desenrolando. E eu quero que você perceba como é que teu corpo está se sentindo. Bem melhor, né? Juntamos as mãos e vamos girar os punhos. Quero que você sempre mantenha teu corpo nesse estado. Solto, relaxado, amplo, pronto para receber tudo que a vida tem para oferecer. Os punhos agora vão fazer movimentos de subir e de descer para a gente trabalhar bem esses punhos. Dá uma boa aquecida em todas as articulações das mãos, dos dedos, dos antebraços. A gente vai utilizar eles bastante agora. Pegue uma posição ampla, que a gente tem bastante espaço. Comece esticando os braços lá para o teto. Mergulhe lá embaixo, igual a gente fez agora há pouco. Comece a caminhar lá na frente, até a gente atingir a posição da prancha alta, que é a prancha com os braços esticados. Arredonda a coluna e começa a voltar engatinhando, até a gente desenrolar a coluna novamente, terminando com o braço lá em cima. Se quiser complementar, faça um arco lá em cima, massagia toda a coluna e depois cresce a coluna, mergulhe lá na frente. Quando eu digo mergulho, significa que a gente desce como se tivesse uma nota de 100 reais lá na frente e a gente está esticando o nosso corpo para alcançar. Então não é só descer com a força da gravidade, é literalmente esticar o nosso corpo, ganhar espaço, ganhar tamanho. Isso mesmo. Relaxa os ombros, vai descendo devagarinho, caminhando com as duas palmas da mão bem apoiadas no chão, até chegar na posição de prancha alta. Isso mesmo. Vai percebendo quais partes do seu corpo trabalham mais, quais trabalham menos. Perceba como a tua respiração muda durante a execução do exercício, tanto quando a gente está lá em cima, até quando a gente está lá embaixo. Movimento sempre controlado, sempre devagarinho, sempre sobre o teu comando. É você quem manda, é você que controla tudo no seu corpo. Ele faz somente o que você quer, o que você pede. Então peça para ele controle, respiração. Isso mesmo. Perfeito. Movimento devagar, controlados, sempre respeitando os limites do teu corpo. Fazendo somente aquilo que faz você sentir bem. Agora nós vamos começar a dobrar os joelhos um por um, alternando entre o joelho direito e esquerdo, encostando o joelho no chão, depois voltando para a posição da prancha. Isso mesmo. Movimento devagarinho. Vai percebendo como que o seu corpo se mexe, se move ao longo do exercício. Se quiser deixar um pouquinho mais difícil, a hora que você encosta o joelho, deixa o peito do pé também apoiado no chão. E subimos devagar e desenrolando. Esticamos o braço lá para o teto. Respira fundo. Prepare para o próximo ser melhor ainda. Arredonda. Caminha com as mãos. Posição da prancha alta. Isso mesmo. Agora vamos acelerar. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Ou se quiser, esquerda e direita. Esquerda e direita. Isso mesmo. Se quiser deixar mais difícil, coloca o peito do pé no chão. A hora que sentiu que chegou no limite, cansou. Arredonda a coluna. Vem caminhando de volta. Subimos devagarinho. Temos mais uma etapa dessa, então se prepare. Essa última vai ser a mais sensacional de todas. Arredondou. Ombro solto. Mãozinhas apoiando no chão. Andando. Paramos na posição da prancha alta. Agora vamos dobrar as duas pernas. Apoiar os dois joelhos no chão. E voltar a esticar. Tudo isso enquanto mantendo a coluna alinhada. O centro de força ativado. Powerhouse. Xixi, barriga lá para dentro. Respira no fundo. Isso mesmo. Está indo bem. Continua assim. Agora deixa bem devagarinho. Quase parando. Isso. Controla. Terminou. Apoia os joelhos no chão. E vamos compensar a lombar na posição da criança. E aí, como é que foi a sequência? Foi boa? Como é que você se sentiu? O que você sentiu pegar mais? Esse exercício foi sensacional para fortalecer abdômen, braços, punhos. E também a musculatura da lombar, quadril. Acho que a única coisa que não trabalhou foi o cabelo. Mas vamos deixar isso para o próximo. Posição agora dos sidekicks. Para deixar mais difícil, mais complicado, vamos colocar as mãos na nuca. As pernas 45 graus para frente. Se sentir dificuldade, pode apoiar a mão no chão. Vamos começar subindo a perna de cima o mais alto possível. Durante toda a sequência, mantenha a powerhouse ativada. Respiração profunda. Pode ser que você sinta o corpo balançar, dar uma gingadinha. Tudo isso faz parte do processo. É sinal que o nosso corpo está se adaptando, está melhorando, está se fortificando. Para que no nosso dia a dia a gente tenha mais estabilidade, mais equilíbrio, mais força e resistência. Agora um pouquinho mais rápido. Subindo e descendo a nossa coxa. Deixando a pontinha no pé bem apontado, em point. E o resto do corpo firme e forte sob o nosso controle. Respirando fundo. Se sentindo bem, feliz, alegre e contente. Paramos com a perna lá em cima. Se precisar, pode descansar. E continue se você estiver com vontade, com força, com empenho. Fazendo os círculos agora com o pezinho lá em cima. Bem devagarinho. Comece com um círculo pequeno. Na medida em que você vai se sentindo mais confortável, que você vai se sentindo mais poderoso, aí sim pode aumentar o tamanho do círculo. Invertendo o sentido. E agora para a gente fechar, o chorinho. Mais oito repetições lá em cima, com intensidade, com força, com vontade. Sentindo ativar os nossos abdutores. Perfeito. Dobrou a perna, apoia o pé no chão, atrás da outra coxa. Vamos trabalhar a perna de baixo agora. Essa posição, pode ser que você tenha que se ajustar um pouquinho, para não ficar gingando ou se desequilibrando. Faz parte do processo, fique tranquilo. Perna de baixo sobe, devagar e desce controlado. Todo o nosso corpo está sob o nosso controle. Estamos olhando lá para frente, retinho. Com xixi e barriga para dentro. Os ombros soltos, com o peitoral bem aberto. O rosto e a mandíbula soltos, respirando fundo. Paramos com a perna lá em cima e vamos fazer círculos. Com a pontinha do pé, como se tivesse uma canetinha. Como se tivesse um giz de cera. E a gente está pintando os círculos. Comece pequeno, devagar e vai aumentando de acordo com o seu nível de confiança. Agora invertemos o sentido. Isso mesmo. Respira fundo. E para fechar o chorinho, mais oito repetições. Pulsando lá em cima, sentindo trabalhar toda a parte interna de coxa. O abdômen. O corpo inteiro. Perfeito. Agora dobramos as duas pernas e apoiamos os dois pés. Exercício da concha. Nós vamos abrir e fechar o joelho, mantendo sempre o quadril no mesmo lugar estático. Você vai sentir trabalhar os adutores, vai sentir trabalhar os grúteos. É importante manter a respiração profunda e o corpo inteiro estático, sob o seu controle. Se quiser, abre um sorrisão para mostrar que está gostoso, que está bacana. Agora tiramos os dois pés do chão, tiramos os joelhos do chão e o exercício vai ser esticar as pernas e dobrar de volta. E dobrar de volta. E dobrar de volta. Isso mesmo. Apoiado está somente lá o cotovelo, as axilas, as nossas costas e o quadril. As pernas estão no ar. Isso mesmo. Faça quantas repetições você conseguir, quantas repetições você sentir confortável, até o ponto que você achar que começou a perder a qualidade. Enquanto isso, mantenha o controle, mantenha a qualidade, mantenha a respiração. Deixe o corpo gingar, deixe o corpo balançar. Tudo isso faz parte do processo. É sinal que o nosso corpo está mudando. Que o nosso corpo está se adaptando. E agora, se tiver coragem, dá uma aceleradinha. Vamos fluir esse exercício. E para fechar, estique os braços atrás, acima da cabeça. E vamos fazer uma prancha. Eu dei o nome de prancha peixe, porque parece que a gente é um peixe. Segura quanto tempo você aguentar, quanto tempo você achar justo. Quando você tiver afim de parar, continue mais um pouquinho. Por que não, né? Já que nós estamos aqui, viemos até aqui. E aí, quando você sentir que chegou ao limite, perdeu a qualidade, faz a posição da criança e compensa a lombar. Isso mesmo. Nosso objetivo é sempre chegar ao nosso limite. Vê até onde a gente consegue chegar. E depois que terminar, sempre voltar tranquilamente. Respira no fundo. E sempre agradecendo, né? É importante a gente, nesse momento, agradecer. Por estar aqui. Por ter um porpite. Por poder fazer exercícios. Ajeitamos para o outro lado agora. Mãos na nuca. E vamos começar subindo a outra perna agora. A perna ao contrário vai começar subindo. Lembrando sempre de manter a perna esticada. A perna esticada firme. É muito importante. É importante que você perceba quais são os sinais que o teu corpo está dando. A gente sempre quer fazer o que é bom, o que é melhor, o que é excelente para o nosso corpo Então esteja atento ao que ele precisa nesse momento Às vezes é mais respiração Agora, com a perna lá em cima, fazendo círculos Às vezes o corpo precisa de um centro de força mais forte Às vezes o corpo está precisando que você relaxe um pouco mais As mandíbulas As mandíbulas, só tem uma, né? Que eu saiba O rosto às vezes fica fazendo força Inverte o sentido agora do círculo Sinta aquela respiração pelo teu corpo inteiro Puxando desde a cabeça até chegar na pontinha do pé Todo o ar, toda a energia, todo o oxigênio E agora vamos fechar com um chorinho Subindo e descendo a perna, pulsando Movimentos rápidos, lessos e agudos Mostrando quem é que manda, mostrando quem é que está no controle Só oito repetições Terminou Dobra a perna e coloca o pé lá atrás Muito bom Começamos já com a perna de baixo Se equilibre, se ajeite Assuma a postura de fortalecimento De controle De equilíbrio E vamos começar a subir e descendo a perna de baixo Isso mesmo Respira fundo Muito bom Aê Posição como se a gente estivesse na praia, né? Tomando um solzinho Agora com o pé vamos fazer círculos Eu quando faço esse exercício Eu imagino que eu estou na melhor praia do mundo Sabe qual que é a melhor praia do mundo? Você sabe qual que é Vamos falar no três Um, dois, três Caiobá Óbvio, né? Tem praia melhor que Caiobá? Em segundo lugar vem Guaratuba Mas primeiro lugar Caiobá Girando pro outro lado agora O pezinho Fazendo outro círculo Isso mesmo Sempre devagarinho Controlado Não precisa ter pressa não Vamos deixar pra ter pressa A hora que for fazer o chorinho Que é agora Subindo e descendo Pulsando a parte interna de coxa Sentindo trabalhar quadril Perna Respirando fundo Bora Faz força Você aguenta Você tem o poder Você tem a autoridade E terminou Relaxou Agora vamos fazer a conchinha Que fofo, né? Ai meu Deus Essa é a conchinha Então Abrindo e fechando Os dois joelhos Como se fosse uma conchinha Trabalhando a musculatura dos abrutores Dos grúteos Conchinha é muito gostoso, né? É muito bom Relaxa os ombros Deixa o corpo grande Lembre que a gente está deitado E mesmo assim Vamos manter o corpo reto Grande Esticado Perfeito Agora tiramos os pés do chão Vamos esticar as duas pernas Em direção ao infinito e além E puxa as pernas de volta Sempre com os joelhos e as pernas Fora do chão Pode ser que jingue Pode ser que balance Pode ser que você dê risada Pode ser que você chore Tudo isso faz parte do processo É o seu corpo se equilibrando Se adaptando Se fortalecendo Enquanto você respira fundo Enquanto o coração bate Para a hora que você for fazer um passeio bem legal A hora que você for fazer uma coisa bacana Teu corpo aguenta Teu corpo está firme Consegue andar 50km fácil Subir e descer montanha Nadar no mar até dizer chega Pular nas festas até dizer chega Pedalar até dizer chega E agora esticamos os braços Posição da prancha do peixe Respira fundo Aguente firme Fique até o final E a hora que cansar Mão na nuca Dobramos as pernas E relaxou Aê! Comemora! Como é que foi? Foi gostoso? Foi bacaninha? Muito bom! Como é que foi essa sequência? Foi bacaninha? Sentiu bem? Perfeito! Agora com toda a elegância Quero que você deite Vértebra por vértebra Lá no chão Nós vamos fazer uma 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 sequência de abdômen Nós vamos começar com o nosso da 100 Dessa vez com as pernas esticadas lá em cima 100% Vamos começar a bombear Fazendo uma respiração 4 Por 4 São 4 puxadas de ar E 4 soltadas de ar Sempre enchendo o pulmão Completamente Poderosamente Perfeitamente Esvaziando o pulmão Inteiramente Completamente Totalmente A ideia é a gente conseguir treinar o nosso corpo Treinar o nosso pulmão A conseguir dominar todos os músculos do powerhouse Do abdômen E do nosso Tiafragma Para que em todas as situações da vida A gente tenha controle Então bombeia Com força Com vontade Aproveita esse momento Pensa no bolo que você comeu Na torta No chocolate Vamos queimar tudo E a hora que cansar Abraçamos as pernas Relaxou Muito bom Acabamos de queimar E vai trabalhar essa barriguinha também Afinal de contas Ela merece Ela protege os seus órgãos Protege a sua coluna Merece um cafunézinho agora Quando estica Puxa o ar Quando abraça Solta o ar O importante é que a respiração seja fluida Isso mesmo Perfeito Sempre devagar E controlado Mostrando quem é que manda no corpo Agora é o momento que muita gente buga E você vai fazer perfeitamente Nós vamos esticar o braço direito E a perna esquerda Depois o braço esquerdo E a perna direita A mãozinha que sobra Vai no joelho que sobra Faça essa sequência Até você pegar a manha Até você entender Como é que funciona a mecânica Se tiver dificuldade Ótimo É justamente isso que a gente precisa É nas dificuldades Que a gente aprende Ótimos Subindo bem o ombro do chão O ombro está lá em cima Para realmente apertar essa barriga Xixi o abdômen lá para dentro E aquela respiração pelo peitoral Bem profunda Agora Como se já não tivesse difícil Nós vamos deixar um pouquinho mais gostoso ainda Vamos esticar as pernas lá na frente E os braços lá atrás Perceba que quando estica A tua lombar Ela quer sair do chão Nosso objetivo nesse momento É manter a lombar no chão Se ele levantar um pouquinho Tudo bem A gente entende que existe uma curvatura natural Da mesma forma Mantenha o máximo de controle Que você conseguir fazer E até um pouquinho mais Sempre com a mandíbula solta O peitoral bem lá em cima Bem aberto Respirando fundo Isso mesmo A última nós vamos segurar É óbvio Perna esticada Braço esticado Como se os braços quisessem encostar lá atrás E as pernas quisessem encostar lá na frente A hora que você cansar Aí sim Pode voltar Próxima posição que a gente vai fazer É de joelhos Então quero que você suba Com toda a elegância do mundo Fique de joelhos Com a coluna retinha Primeiro agite a sua postura de baixo para cima Respira no fundo E vamos esticar a perna da esquerda Para a lateral O que a gente vai fazer É inclinar o nosso tronco Com as mãozinhas na cintura E voltar a ficar com o corpo reto A ideia é você sentir Toda a musculatura do seu abdômen Os oblicôs Quadrado lombar Segurando a tua coluna no lugar Então vai descendo Como se estivesse no navio Bêbado E volta devagarinho O mais importante é essa volta Essa volta tem que ser com muito carinho Com muito cuidado Com muito amor Vai percebendo quais partes do teu corpo Estão queimando mais Estão trabalhando mais Se esforçando um pouquinho mais E vai controlando com a tua respiração Vai respirando fundo na descida Respirando e soltando o ar Na subida Isso mesmo Perfeito Agora nós vamos esticar o braço Com o corpo lá embaixo Estica o braço por cima da cabeça E volta devagarinho Colocando a mão na cintura Colocando a mão no quadril Perfeito Respira fundo E sempre quando esticar o braço Quero que você estique o máximo Que você conseguir Ganhando espaço Ganhando o tamanho O glúteo está ativado Musculatura do xixi Da barriga Estão firmes e fortes Quem faz a força É o abdômen E respira fundo Voltamos lá pra cima E relaxou Muito bom E daí como é que foi? Tranquilinho? Já vamos tocar para a outra perna agora Com o joelho no chão Esticamos a perna Pontinha do pé virada pra frente As duas mãos no quadril Na cinturinha Com a coluna reta Vai descendo Retinho Alinhado Até sentir que está pegando o abdômen Hora que você sentir que não tem mais jeito Fica mais um pouquinho Aguenta firme Mostra quem é que manda nesse pedacinho de carne moída Que você chama de corpo E aí suba devagarinho Sempre no controle Respira no fundo Muito bom Cada vez você desce um pouquinho mais Veja até onde você consegue descer Veja qual é o teu limite Isso mesmo Agora paramos lá embaixo Com a coluna retinha Completamente alinhada Estique o braço Como se você estivesse fazendo Uma linha completa Entre a ponta do pé E a ponta dos dedos Isso mesmo Respira no fundo Lembrando que a mão que está na cintura Você não vai soltar o peso em cima dela não Ela está ali só pra fazer marcação Só pra dar apoio Sempre com qualidade Isso mesmo A última vamos esticar os dois braços Segura essa posição Respira fundo Respira fundo Voltamos a subir E relaxou E aí, tranquilo? Nós vamos voltar para aquele outro lado agora Pra fazer um exercício mais dificinho ainda Você está pronto? Tombamos o corpo Colocamos as mãos na nuca Colocamos as mãos na nuca E agora nós vamos girar olhando para baixo E girar o tronco E girar o tronco olhando para cima Movimento devagar e controlado Talvez você consiga 10 Talvez você consiga 20 Talvez você só consiga 1 Vai até o teu limite Se sinta bem Se sinta bem, feliz, alegre, contente Grato por ter chegado no limite E aí pode voltar a hora que você sentir Que você deu o recado para o teu corpo Nós estamos falando para a nossa barriguinha Ei, barriguinha Eu preciso que você tenha força Porque eu estou afim de ir muito para a balada Depois da quarentena E eu preciso estar com o corpinho top Que aguente isso, ok? Então assim, é por nós dois que eu estou fazendo isso Não reclame, não chore Terminou, estica os braços lá para o dedo E relaxou Respira fundo e já vamos emendar Com o outro lado agora Por que não, né? Mas antes, compensa a lombar Dá uma boa soltadinha na musculatura da lombar, principalmente Respirando fundo Ok, já deu, né, João? Ah, obrigado Achei que você ia ficar aí o dia inteiro Então vamos lá Esticou a pernitia A outra pernitia agora Primeiro abre os braços Descemos com o tronco na diagonal Mãozinhas na nuca E vamos começar O quadril sempre fica virado para frente O quadril ele não mexe Quem vai mexer é somente o tronco Vamos olhar para baixo Vira o máximo que você conseguir E virou para cima Virando o máximo que você conseguir É importante Que você vá explorando os seus limites Vai vendo até onde você consegue girar Vai vendo se você consegue apertar um pouquinho mais o músculo do abdômen Perceba se você consegue respirar um pouquinho mais fundo Se você consegue esvaziar um pouquinho mais o pulmão Sempre tem algum detalhe para a gente deixar um pouquinho melhor Um pouquinho mais perfeito Um pouquinho mais excelente E a hora que terminar Esticamos os braços para o teto E compensa a lombar Se sentindo vitorioso Solta bem baixinho Uhul Essa sequência ela é difícil Ela é trabalhosa E o resultado dela é maravilhoso Então parabéns por ter conseguido Mandou bem pra caramba Vamos virar agora de barriga para baixo Vamos trabalhar Nossos músculos maravilhosos Dos ombros Da lombar Do grúcio Agora é nosso momento De deixar a coluna impracável Nós vamos começar Fazendo como se fosse um swimming Só que começando no chão E aí alternando Subindo o braço direito Perna esquerda Desce tudo Respira Ativa o centro Depois sobe o braço esquerdo E a perna direita Então alternando Sempre quando subir o braço Estica lá na frente Quando subir a perna Estica lá atrás É como se cada vez que a gente descesse A gente estivesse um pouquinho mais alto Um pouquinho mais esticado Um pouquinho mais engrandecido Quero que você sinta o glúteo Sinta os ombros Agora estica as duas pernas atrás E vamos trabalhar Só subir e descer as duas pernas Suba, contraia, aperta, estica E vai descendo como uma pena Como uma pluma Isso mesmo Perfeito Força Um pouquinho mais esticado Ótimo Agora quem vai subir É a cabeça O peitoral E os braços Pouca coisa Nosso objetivo não é pegar a lombar ainda Nosso objetivo é só fortalecer Aquela musculatura Que fica na cervical E na torácica Na altura do pescoço E na altura das costas No meio das costas Entre as escápulas Então faz bastante força Para esticar para frente Nenhum exercício de lombar A gente tem como objetivo Subir, subir Quebrar a coluna Jamais Nosso objetivo é esticar mesmo Agora chegou o momento da verdade Subimos braços e pernas Segure na isometria Xixi barriga para dentro Fortalecendo a lombar Deixando o corpo inteiro Tinindo Perfeito E quando sentir confortável Sentiu que chegou no limite Vamos começar alternando Com os braços e a perna lá em cima Fazendo o swimming Braço direito Perna esquerda Depois braço esquerdo e perna direita Sempre olhando para baixo Sempre com a mandíbula solta E sempre esticando bem o corpite Se der câimbra Tranquilo Sinal que está funcionando Isso mesmo Isso mesmo E agora Fluindo Bem rapidinho Na velocidade Número 5 do Crel Braços e pernas Alternando A hora que você sentir Que chegou o limite Aí sim Pode relaxar Compensa a lombar Muito bom Esse momento de compensar a lombar É o momento de você agradecer Nossa senhora Que bom que eu fiz esse exercício Que bom que eu vou ter os resultados Que bom que eu vou poder sair Passear Viajar Gastar todo o meu dinheiro Que eu ganhei suadamente E meu corpo estará tinindo Vai estar feliz Alegre e contente Acompanhando É só por isso que a gente faz Pilatos A gente ama tanto o nosso corpo Que a gente quer ver ele bem A gente quer ver ele bem na praia A gente quer ver ele bem na Europa Né Então mais ou menos isso John não gosta da Europa Pode ser outro lugar Então pode ser pinhais Piraquave Agora vamos fazer o Rolling Like a Ball Abraçamos as pernas Com o queixo no peito E a cabeça entre os joelhos Com a respiração profunda Nós vamos deitar Rolando até chegar na altura dos ombros O pescoço não tem necessidade De a gente apoiar no chão A ideia é que a gente consiga descer e subir Mantendo os pés no ar É importante que você visualize Aqui nós vamos treinar além da atração Além da manifestação Se você visualizar você Fazendo o exercício perfeito Você vai fazer o exercício perfeito Então sempre visualize você lá em cima já Sem encostar os pés no chão Sempre respira no fundo Perfeito Faz um, descansa Faz mais um, descansa Esse exercício não tem pressa nenhuma Perfeito Muito bem Pode descansar Pode relaxar Cruzamos a perna da direita Por cima da esquerda E vamos puxar Para alongar o nosso grúcio Vamos aproveitar esse momento agora Para realmente soltar o corpo Eu quero que você aproveite esse momento Enquanto a gente está alongando Para você fazer uma visualização bem bonita Eu vou pedir para que você imagine Que você está num lugar Onde você se sente completamente confortável Agora vamos puxar o joelhinho para o peito E alongar o piriforme Imagine um lugar onde você se sente 100% feliz Alegre, contente, seguro Um lugar onde você se sente Completamente nutrida Completamente cuidado E completamente providenciado Como se qualquer coisa que você pedisse Aparecesse Agora vamos pombar a perninha para a esquerda Para algumas pessoas pode ser uma praia Bem bonita Com um bifezão de comida Um monte de famosidade em volta A família Um sol gostoso Para algumas pessoas pode ser Uma chacra bonita Acabou de sair o almoço Está rolando uma música ao vivo Para outras pessoas pode ser um lugar Espiritual, religioso Um templo sagrado Para outras pessoas pode ser um lugar imaginário Talvez um espaço de um filme Algum lugar de um videogame De algum livro Agora cruza outra perna E vamos alongar outro bruto Uma vez uma pessoa me falou Que o seu lugar seguro Era em um bunker A cinco quilômetros abaixo da terra Onde ela tinha toda a comida Internet, wi-fi Era como se fosse um apartamento Abaixo da terra Está ótimo Contanto que você se sinta bem Nesse lugar Quero que você imagine que você esteja lá Agora puxou o joelho Em direção ao peito Vamos alongar o piriforme Eu quero que você se sinta Naquele lugar E respire fundo Imaginando que você está respirando A essência daquele lugar E desse sentimento Desse momento E a cada respiração A cada batida do seu coração Essa sensação Só fica mais forte Agora tombou o joelho da direita Para a esquerda E vamos alongar a coluna E vai mergulhando Para dentro Dessa sensação Maravilhosa Qualquer barulho Que você escutar Pode ser o barulho Do ambiente Só faz com que você Relaxe mais Não vai te atrapalhar Ou Te incomodar Na verdade Só vai te ajudar A se manter firme Nessa sensação Maravilhosa Além da atração Diz que Se a gente consegue segurar Alguma coisa Em nossa mente Em nossa cabeça A gente consegue segurá-la Em nossa mão Então vamos segurar Essa sensação De bem-estar Essa sensação De conquista Sentamos em cima Dos calcanhares Agora Posição do japonês E vamos alongar Os punhos As nossas mãos Deixa o dedão Para trás Todos os dedos Para trás Perceba como é Que está o nível De tensão E respira Aquela energia Desse lugar maravilhoso Lá para aquele ponto Que você mais está sentindo Isso mesmo Perfeito Respirando Cada vez mais fundo E fundo E fundo Agora Vamos apoiar A pontinha do pé No chão E alongar O nosso tríceps É importante A gente alongar A base do pé Porque ele aguenta A gente o dia inteiro E esse é o momento Agora dele Finalmente Descarregar Tudo aquilo Que ele acumulou Levando você Para lá e para cá Então aproveita Para dar bastante carinho Para ele Nesse momento Imagine que Nesse lugar perfeito Acontecesse Uma coisa Incrível Que coisa Incrível Seria essa Como é que você ia se sentir Uma das coisas Que você mais quer Que aconteça Na tua vida Que você mais deseja Se acontecesse Agora Como é que seria Trocou de braço Respira fundo Perfeito Pode relaxar E agora Vamos alongar A parte interna De coxa Abrindo bem Os joelhos E colocando Os cotovelos No chão Sinta alongar Bem essa parte interna E a cada respiração A cada batida Do seu coração Vai permitindo Que aqueles pontinhos Que estão mais tensos Que estão mais acumulados Que eles soltem Que eles relaxem Que eles sosseguem E larguem em mão Terminamos Vamos levantar Com toda a elegância Como é que foi a aula hoje? Tranquila? Para fechar Dá uma soltadinha na coluna Faça o boneco de posto Sentindo exatamente Como é que está a tua coluna Soltando as partes tensas Da tua coluna Deixando o teu corpo livre Leve e solto Always Para o teu dia inteiro Postura final Calcanhares unidos Ativamos o nosso powerhouse Respira fundo Puxa o ombro Soltou Mais uma Puxa o ombro Soltou E a última Soltou Abração na frente E uma salva de palmas Parabéns pela aula de hoje Deus abençoe Que teu dia seja maravilhoso Que você tenha um ótimo descanso E eu te vejo na próxima Tá bom? Tchau 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 Tchau